E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Playstation! Corre pessoal, subiu uma nova promoção na Playstation, hein? Oferta do final de semana, economiza até 90% de desconto, bora lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos entrar aqui pra ver as promoções, né? Os jogos. Se eu não me engano, esses jogos aqui a maioria são indie, né? Eu dei uma olhada em uns aqui, eu achei bacana. Esse Aragami. Aragami, achei muito bacana esse jogo, né? Ele tá saindo por R$19,90. 80% de desconto e com PS Plus ele vai pra R$14,92. Esse eu achei muito bacana. Vamos pro próximo? Eu vou deixar, lembrando, hein? Vou deixar os links tudo na descrição do vídeo. Narcos, né? Lá na Colômbia, é isso mesmo? É isso mesmo. Bem-vindo a Colômbia, anos 80. Beleza? Vou deixar aqui também o link na descrição do vídeo. Será que é igual no filme? Na Netflix? Bora ver, né? Bora pro próximo? Não sou nem envolvido no crime, irmão. O que eu achei bacana também é esse Hover. Né? Vamos ver aqui a descrição dele, se tiver em português, né? Hover. É um jogo dinâmico com modo single-play ou multi-play em um mundo aberto futurístico em 3D, hein? Muito bacana também ver o gameplay dele. Eu achei da hora. Ele tá saindo R$24,90. 80% de desconto. Com PS Plus. É, o mesmo preço. Não mudou nada. Não mudou nada. Ó, BTBR, hein? Bacana. Bora pro próximo? É, tá bom. Ah, o Asterix e o Obelix. Bacana, aqui tá precisando de desconto, né? Vamos ver ele aqui. É isso mesmo. Com PS Plus, também tá o mesmo preço. Vamos ver um pouquinho aqui. Estamos nos anos 50, antes de Cristo. Quê? Cristo. Toda galha está ocupada pelos romanos. Eu acho que... Que demais! Toda. Não. Toda não. É, só bagunça. Uma aldeia povoada por irredutíveis gauleses. Resiste ainda e sempre ao invasor, hein? Eu? E aí, vai embora. Beleza? Muito bacana também. É isso aí, pessoal. Vou deixar só esse por enquanto e vou deixar o link na descrição. Se vocês quiserem ver mais, o link vai estar tudo na descrição do vídeo pra ver os outros jogos. Beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreve no canal. É nóisada. Playstation. De todo o povo brasileiro. Playstation. E aí, vamos lá.